Opa galera, aqui na Ana Play vou mostrar hoje pra vocês o novo jogo do Mini World de espaço Eu pensei que poderia ser uma atualização pro Mini World de verdade, mas não, é um jogo separado, tá galera? Então não se esqueça aquele like usando o like, compartilha o vídeo com seus amigos E se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí pra não perder nenhuma novidade aqui no canal, bora lá! A primeira aba antes de entrar no jogo, a gente vai ter que colocar aqui o nosso nome galera Posso ser tanto a Nini ou também o Kaká, tá? Eu vou ser ela, claro, porque eu sou uma menina Hum, olha só isso, quer dizer que eu posso liberar isso aqui assistindo propaganda? Uau, 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 uau Bom, vamos entrar aqui nesse outro, que deve ter alguma história, tá tudo em chinês, então eu não tô entendendo muito o que se diz, né? Legal Bom galera, infelizmente, tradutor vem depois, né? Beleza galera, a gente está dentro do jogo, olha só isso aqui O espaço, tudo pra gente ver, ó que massa Ok, dá pra gente movimentar, ver todo ao redor Aqui está a nossa nave E mais pra cá, tem também aquele totem de horas Aqui tá falando que é pra gente vir pra cá, vamos ver Ah, então a gente vai usar essa ferramenta pra ir pegando as coisas que tiverem pra lá Tá, a gente clica aqui Uh, peguei um Então são vários itens pra gente ir pegando, hein? Vamos lá, vamos mirar aqui E... e... beleza, peguei Tem mais itens aqui também Nossa, tem um monte de coisa que a gente tá pegando Isso aqui lembra muito o raft, hein? Encheta no inventário Craftita o item Vamos ver Tutorialzinho aqui em chinês pra vocês Beleza, a gente pode até craftar alguns itens E a gente fecha Pega a mesa, coloca no chão Beleza Pega aqui, clica nela Ou não? Ah, tá A gente vai ter que clicar nesse lugar pra abrir essa outra aba Hum... Então a gente faz uns upgrades aqui Interessante Beleza, ali tem a barra de HP, de fome E também o de oxigênio, galera É, lógico Ox, precisa de oxigênio aqui também A gente vai precisar de oxigênio, caso a gente precise A gente vai ter que craftar e colocar ali aquelas coisinhas que a gente já sabe Bom, vamos lá Já pegando um item aqui Pera Oi Calma Vamos colocar aqui na nossa mão E a gente vai tentando pegar aqui as caixas Ixi, errei, errei Ah, passou, hein? Foi-se Ó, peguei uma outra coisa Que que é isso? Ó, um outro planeta? Aí tá falando que este é o mapa Esse lá para o mini continente Você pode voltar Seguindo a rota Marcando no mapa Ah, então a gente pode voltar marcando o mapa Hum E aqui tem algumas missões também para a gente fazer Vamos coletar aqui algumas coisas E isso aqui é para a gente craftar? Tá certo A gente precisa pegar isso aqui É, eu esqueci o nome dele Daqueles explosivozinhos Para a gente craftar esse ícone Para respirar, né? E também tem picareta A gente vai ter que coletar as coisas Vamos começar a coletar Para a gente fazer o nosso objetivo Pegando muitas coisas O espaço e a leine Ó, peguei mais aquela madeira Ali Não deu Foi Ui, aquilo ali parece ser o minério, hein? Vamos tentar pegar aqui Ah, eu pensei que poderia Um pouquinho para frente Enquanto ele chega Ah, e tem algo legal para cá Ui Opa, peguei Peguei Beleza Mais um Ó, estamos pegando coisas boas Para cá Eita, errei, errei Isso, agora vai Ah, não deu Acho que não chegou até lá Hum Aqui mais um, galera Pegamos Mais outro aqui Ai, não deu certo Subiu Vamos tentando, galera Aqui mais um Esse aqui parece ser uma parte da nave Ah, não Nossa, aqui não tem o mini-ord, hein? Eu gostaria que tivesse certas coisas No mini-ord também Não ser só nesses tipos de jogos Ter coisas diferentes Ali, galera Vamos pegando aqui mais caixas Aquilo ali é uma caixa, um baú Ou se pegar Esse baú vai ser legal, vai Ou peguei Ai, peguei bastante pedra E minério, gente Vamos clicar aqui O oxigênio nosso ainda não está acabando A gente pode fazer aqui essa inchada, eu acho Com essa inchada Eu não sei se a gente pode ampliar Isso aqui lembra muito Vivendo uma ilha, né? Vivendo uma ilha O que a gente pode fazer Vivendo em uma pequena ilha Vai crescendo cada vez mais Pegando esses itens Isso aqui dá margem até Pra gente fazer algum mini-game No mini-ord Até que dá pra fazer isso aqui, viu? Aquele puxa e empurra Sabe o que o pessoal estava fazendo? Eu acho que a gente pode Ir colocando aqui os blocos Pra gente ir ampliando mais Aqui a nossa ilha, viu? Ó que massa Vamos melhorando aqui a nossa ilha Pra ficar gigante E essas tábuas? Será que dá pra gente Clicar na tábua aí E fazer em algum lugar? Não Vamos ver se a gente consegue Craftar alguma coisa legal aqui Olha, quatro minutos Pra terminar isso aqui Tudo é demorado, hein? Tem alguns outros itens aqui Que eu tenho que desbloquear Que por enquanto Eu não posso desbloquear Por causa das missões O que que é isso? É poeira A gente pode cultivar Safras Não sei aonde Tá, uma coisa assim Tá, então Eu vou coletar Mais coisas aqui Encher De qualquer coisa Pra vocês verem Como é que é o jogo Se vocês quiserem, galera Gostarem Quem sabe Eu traga mais Esse game aqui Eles acham que ele é todo chinês É complicado Mas serve como curiosidade Pra gente, né? Olha, galera Eu posso usar esse tipo de item Ou com propaganda Pra poder pegar Alguma coisa aleatória Que venha coisa boa Isso aqui é legal Quer dizer que a gente pode Pegar nossa nave E ir para outro planeta Eita O que que acontece Se eu clicar aqui? Bom A gente precisa de algumas coisas Pra poder Sair desse lugar Tá vendo? A gente precisa dessas pedras aqui Pra gente sair daqui É interessante, viu? Ou Não Tá acabando meu oxigênio Vamos comprar aqui Eu não tenho o suficiente Eu não tenho o suficiente Ou tem? Tem? Pera aí Vixe, a fila tá cheia Eu deveria ter feito Cancela isso aqui Ai, agora O que que eu faço? Tem um minuto e pouco Tá acabando meu oxigênio Eu vou morrer no primeiro jogo Opa Eu ganhei Eu ganhei oxigênio Não sei como Mas eu ganhei Tá Legal Então A gente tem que se preocupar E clicando aqui Eu sei que tem o tempo Mas Tem que tomar cuidado Pra que A gente não morra Eu acho que eu consegui Galera Beleza Ah, a gente tem que desbloquear Isso aqui Ou com propaganda Que pra mim não tem Porque é coisa chinesa, tá? Ou com mini moedas Aí a gente pode Olha só, galera Esse aqui é um machado Pensei que era outra coisa Com o passar do tempo A gente pode plantar Vai ter árvores Ou então a gente pode Sair daqui Dessa forma Esse jogo é gigante Estou no meio do perigo Tentando colocar mais blocos aqui E eu ainda coloquei blocos no lugar errado Porque tô cheia de blocos aqui, galera Minha ilha já tá ficando grande Galera Eu vou fazer o upgrade Olha só Fiz o upgrade aqui Do nosso oxigênio Isso daí vai ser legal Coloquei mais oxigênio lá Eu posso ter mais aqui Fazer mais aqui E também Uma coisa que eu reparei Quer ver? O meu inventário tá cheio Não Tá vazio até É Tem aqui um outro ícone Que ele fala que eu posso fazer Um local pra plantar Ó Acabei de fazer Que eu acho que eu tava Com o inventário cheio E Eu vou colocar Um lugarzinho Pra gente plantar Problema aqui Eu não sei como é que vai ser aqui, né? Eu vou colocar mais ou menos em cima Porque eu acho que vai ser melhor Do que colocar embaixo E aqui A gente vai poder plantar As coisas que a gente precisa Olha só que massa Uia, dá pra plantar tudo isso? A gente tem só esses dois aqui Tem a nós E mais esse outro aqui Que eu não sei o que é Deve ser cacau Tá bom? Olha que massa Será que dá pra gente fazer mais? Ganhei aqui recompensas E Não Não dá pra fazer mais aqui Provavelmente deu pra liberar Ali na nossa Mesa de trabalho, tá? Ah, aqui ó Tô liberando mais coisas Que eu não tinha visto A gente vai ter que Liberando Algumas recompensas Pra desbloquear Certas coisas Olha, já peguei aqui Pera aí Tem que pegar aqui Os itens que a gente vai fazendo Eu quero fazer o upgrade aqui Mas pra fazer Eu preciso de todos esses itens Eu não encontrei ainda esses itens Por isso que eu tô tentando Fazer esses outros upgrades Pra ver como é que é E aqui a gente coloca, né? Ó Pera Tá aí, ó Coloquei mais Ou não? Não, não coloquei Tá aí 150 A gente vai colocando as coisas aí Pra gente respirar E aqui tá quase 100% Enquanto isso, galera A gente vai tentar aí Sempre pegar os itens Que estão pra ir Né? Voando Mas o problema é o seguinte Seu inventário lota A gente vai ter que ficar fazendo Essas missões Pra desbloquear as coisas E a minha ilha já tá, ó Melhorzinha, viu? Eu tava cheia de pedra Aí eu pensei assim Bom, eu tô lotada Então vamos eliminar Aumentar aqui um pouquinho A nossa ilha Olha só, galera Dá pra ver todas as ilhas Que a gente vai passando A gente tem que completar Essas missões A gente termina de fazer Essas missões Nessa ilha Depois vai pra essa Depois pra essa Pra essa Gostei desse minigame, viu? Você tem que ter bastante paciência Você vai ter que jogar Por bastante tempo Mas é interessante Depois quando a gente chegar lá No final É tipo plant versus zombies Você vai tentando Vai fazendo as coisas Você vai crescendo É massa Esse baú aqui Dá bastante item Bastante item mesmo Peguei bastante madeira Eu queria era fazer baú Só que não tem aqui, hein? Ó, galera Dá pra gente comer aqui E também Agora a gente tem Mais comida É É assim que a gente Se alimenta nesse lugar Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse joguinho aqui Ele é bem interessante E não se esqueça Vai estar aparecendo alguns vídeos Pra vocês assistirem Um grande abraço E fui!